De fã por gente, louca e escumar brano, de fãs louca e escumar Viu o sã, viu o sã, viu o sã, viu o sã, vai, sem ter um estúdio, corta-se El lambi saada calambe gai, para te si pia mere gai El lambi saada calambe gai, para te si pia mere gai Para te si pia mere gai Music, oi aphora, Siri Deo recording studio, corta-se Ha ha Music, oi aphora, 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 aphora He jitani, ase dhe dhe tari He jitani, ase dhe dhe tari T refinani, ase dhe tari Elie ve nanakave, kavara, aphora, aphora, air Elie ve nanakave, xavara, itaryi amari E naye pose, nedagarinsky order gai Lambi saada com lambi gai Lambi saada com lambi gai Lambi saada com lambi gai Roti Karula O Pani Roti Karula O Pani Ethina dam kamera Ethina damirim E Blessed u Esta Pi Calambega é Calambi, saracalambrega é Que lo que saque ganes son a tira Lo que saque ganes son a tira Son a tira Y así eres sin amaba y te me la tira Y así eres sin amaba y te me la tira Y te me la tira Emocubar hasta casa nadie la deja Lambi, saracalambrega é Lambi, saracalambrega é Música E lambi salta calambe gai, para te si pia mere gai Para te si pia mere gai TENTA, DENTA, DENTA, DENTA